E pessoal, muita atenção agora, porque na virada de sábado para o domingo, termina o horário de verão. E não tem jeito, as pessoas concordando ou não, os relógios deverão ser atrasados em uma hora. Uma hora a mais de sono. É o que os moradores da região sul, sudeste e centro-oeste do país vão ter que se adaptar novamente. Com o término do horário de verão, os relógios devem ser atrasados em uma hora, a meia-noite de sábado para domingo. E será que a população gosta ou não desse horário? Eu gosto quando atrasa, porque quando adianta eu sinto um pouco mais de cansaço, a fadiga fica bem, fico bem mais exausto, até porque eu trabalho, eu trabalho um pouco na rua e à noite eu estudo. Então fico muito mais exausto no horário de verão. Quando atrasa, é bem, é para acordar, para o dia ficar mais comprido, para a gente poder aproveitar mais o dia, fica bem melhor para a gente. E a questão de você se sentir mais cansada ou não, como que fica? Não, para mim não fico mais cansada não, porque eu acordo mais tarde, para mim, às oito horas, eu não fico mais cansada não. Para mim, o que vale mais é aproveitar mais o dia, o dia com mais sol, para mim é o que vale mais. Eu prefiro quando adianta, porque o dia parece que a gente consegue aproveitar mais, porque 19 horas ainda está claro, a gente consegue aproveitar, praticar esportes. Atrasa o relógio, né? Porque você acaba tendo uma hora a mais o dia. Iniciado em 10 de outubro de 2016, o horário de verão é adotado no Brasil desde 1931. Seu objetivo principal é a redução do consumo de energia no horário de pico, das seis horas da tarde às nove horas da noite. Além de conscientizar a população em relação ao melhor aproveitamento da luz natural. O período de vigência do horário de verão está determinado no decreto 6.558 de 2008. Com início sempre no terceiro domingo do mês de outubro e encerrando no terceiro domingo de fevereiro do ano subsequente. Exceto quando o terceiro domingo de fevereiro coincide com o domingo de carnaval. Nesta ocasião, o horário de verão se encerra no domingo seguinte. E vale lembrar mais uma vez, para que vocês não se esqueçam de atrasar o seu relógio em uma hora, quando der meia-noite do sábado para o domingo.